O trabalho que você vai ter Subir as escadas Não esqueça, depois de sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais Seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pode entrar que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça, depois de sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais Seu ponto de partida Esqueça, por favor Me tira do peito Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Esqueça, por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu se esmonteiro Um contato diferente disse Falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente disse Falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu não vou te superar Já tentei tanto, mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Você achou que eu ia sofrer? Logo eu Marília Tavares Nunca, meu amor Eu não vou te superar Já tentei tanto, mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Se por mim não sente nada Não fala, não fala A sua ironia é bem pior que uma facada E se por mim não sente nada E se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Marília Tavares Marília Tavares Você sabe que foi covardia E se por mim não sente nada Pano de chão Ei, vou pegar tudo que você deixou E taca fogo pro meu querido Porque meu nome é Marília Tavares Você sabe que foi covardia Esquecer sua camisa jogada lá em casa Não vamos esquecer as aspas Você fez tudo calculado De caso pensado Mas não pensou em mim Quando deixou seu cheiro nela Saudade impregnada na camisa velha Você decretou meu fim Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que você me deu pra eu sofrer Eu vesti Pano de chão Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que você me deu pra eu sofrer Eu vesti Pano de chão Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a quem me trai Então quer dizer que você era infeliz O nosso relacionamento Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então você administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Eu me mando mentindo E dizia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou Eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava mentindo E dizia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou Eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem é solteira A quem é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Por acaso Você já me esqueceu Quando fecha os olhos Lembra do beijo que me deu Sei que foi há dois anos E tudo mudou Vivemos histórias Mas ninguém superou Sei que nossa vida Anda bem diferente Não nega que não sente nada Na minha frente Quando deita na sua cama Não pensa na gente Poderia ser eu Te extraçando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Deitando no lugar Que era pra ser meu Poderia ser eu Te extraçando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Deitando no lugar Que era pra ser meu Enquanto isso eu vou Vivendo amores Que não são meus Sei que foi há dois anos E tudo mudou Vivemos histórias Mas ninguém superou Sei que nossa vida Anda bem diferente Não nega que não sente nada Na minha frente Quando deita na sua cama Não pensa na gente Poderia ser eu Te extraçando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Deitando no lugar Que era pra ser meu Poderia ser eu Te extraçando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Mas o seu coração Não me escolheu Poderia ser eu Te extraçando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Mas o seu coração Não me escolheu Enquanto isso eu vou Vivendo amores Que não são meus Deus Como é que eu tiro a aliança Do meu dedo Como é que eu vou sair Pra bala da solteiro Se a gente vive Nesse vai e volta O mês inteiro Tem que imaginar Outra língua em meu lugar Num rolê diferente Com a luz apagada E pouca roupa Você tem duas escolhas Pra fazer agora Ou a gente volta Ou volta Decide aí Se pode ver Se vira ex Que sabe Ache um beijo Nota 10 Que seja o suficiente Pra eu virar da vez Decide aí Se a vida é melhor Solteira Se vale a pena Essa sujeira Esse fim provisório Que me liga na segunda E termina na sexta Nem quero imaginar Outra língua em meu lugar Num rolê diferente Com a luz apagada E pouca roupa Você tem duas escolhas Pra fazer agora Ou a gente volta Ou volta Decide aí Se pode ver Se vira ex Quem sabe Ache um beijo Nota 10 Que seja o suficiente Pra eu virar talvez Decide aí Se a vida é melhor Solteira Se vale a pena Essa sujeira Esse fim provisório Que me liga Na segunda Decide aí Se pode ver Se vira ex Quem sabe Ache um beijo Nota 10 Que seja o suficiente Pra eu virar talvez Decide aí Se a vida é melhor Solteira Se vale a pena Essa sujeira Esse fim provisório Que me liga Na segunda E termina na sexta Marília Marília Tavares Desculpa É fácil pedir de quem você já perdeu Olha aqui Olha aqui eu Se cuidar É só o que eu ouço De alguém que já foi meu Mas já deu Se pra você passou Pra você passou Pra mim foi importante As noites de amor Se acabam num instante Doeu Saber que não sente o mesmo que eu Se esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão É de momento Amor Não morre Assim distante Se deita E não sente Vontade De ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor Não é o bastante Esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão É de momento Amor Não morre Assim distante Se deita E não sente Vontade De ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor Não é o bastante E quer saber Prefiro Sofrer sozinha Do que com você Se pra você Passou Pra mim Foi importante As noites De amor Se acabam num instante Do eu Saber Que não sente O mesmo Que eu Se esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão É de momento Amor Não morre Assim distante Se deita E não sente Vontade De ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor Não é o bastante Esqueceu Não era amor Se superou Foi um instante Paixão É de momento Amor Não morre Assim distante Se deita E não sente Vontade De ter um antes Pode deixar Se mesmo Seu amor Não é o bastante E quer saber Prefiro Sofrer sozinha Do que com você Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração Original Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Quem tem a chave Do seu coração Quem tem a chave Do seu coração original Quem tem a chave Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Você não sabe quanto eu sofro quando nós brigamos Saiba que eu não viveria um segundo longe de você Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos amor Mas juro que tudo que falo é da boca pra fora a raiva do momento Mas a verdade é que eu não vivo o meu bem sem você no meu pensamento Queria falar desse amor dessas aventuras Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amante, quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi o dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Amor Queria falar desse amor dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor Amor Te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Amor Você sempre foi o dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado A todo instante eu quero você do meu lado Amor Onde ou você vai ligar? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece, eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai E deixa que só se apaz Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não tem o valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece, eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez É pra valer Vai, segue seu caminho, vai E deixa que só se arrepender Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não tem o valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Oh vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmão de uma fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Marília Tavares Oh vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmão de uma fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça, ou mal pra porra, ou porra nenhuma Ei, 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 ei Oh, vida Marília Tavares Seu desprezo tem memória curta, quer pôr na minha conta a culpa de hoje você chorar Fazendo um chantagem emocional, me ver com outra te fez mal, mas eu não tenho o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada, você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá, foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu ver outra boca beijando eu, a cara de cu que você fez e os copos que você bebeu Mereceu ver o meu corpo agarrando o outro, mordeu o gelo de raiva, chorando em cima do combo Mereceu ver outra boca beijando eu, a cara de cu que você fez e os copos que você bebeu Mereceu ver o meu corpo agarrando o outro, mordeu o gelo de raiva, chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada, você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá, foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu ver outra boca beijando eu, a cara de cu que você fez e os copos que você bebeu Mereceu ver o meu corpo agarrando o outro, mordeu o gelo de raiva, chorando em cima do combo Mereceu Mereceu Vem outra boca beijando eu, a cara de cu que você fez e os copos que você bebeu Mereceu ver o meu corpo agarrando o outro, mordeu o gelo de raiva, chorando em cima do combo Mereceu